F1 22 Beleza galera, começando aqui o segundo vídeo da Fórmula 1 22 Hoje quero fazer o seguinte Fazer aqui um desafio 100% Onde dá pra fazer ouro sozinho Será que dá? Vamos lá galera Aqui tá, vamos ver Já estão meus dois carrinhos, vamos ver Como se eu vou fazer Minha time Eu vou fazer depois Existe coisa de Ano volta Acessibilidade 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 Então vamos aqui Vamos ver As opções do jogo Não tem muito o que fazer aqui, não. Loja. Isso aqui é loja, né, galera. Loja não me interessa. Vamos lá. Vivo! 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 Volta rápida. Vamos fazer uma volta rápida aqui. Ah, quer ver aqui uma coisa? Não, não pode sim. Olha! Aqui é a minha casa. Só não dá para as roupas. Compartilhe. Olha! É para a casa. É. Pode olhar para os outros também. Está vendo aqui, olha. Aqui, não é? Aqui são os outros, não é? Não. Não tem que ver os outros. Tem uma opção para ver todos. De outros jogando. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Esse aqui é um dos caras que eu assisto que joga Fórmula 1. O Active Games, né? Aham. Que veio dele, olha. Olha. O dele está assim, olha. É, mas é a mesma casa. É a mesma casa. É a mesma casa. Olha. É. É da casa de dentro? É por cima. Mas também tem uma opção de dar like também. Não. Mas eu não sei como dar like aqui. Curtidas também, sim. Embaixo do Ativate Gamers. Aham. Ativate Gamers. Então está escrito Curtidas. Onde dá curtidas? Aqui. Curtidas. Triângulo. E... 10? Coração é 10. 10. Não sei se é coração que põe. Coração acho que é 10 pontos. Será que é? Curtida é um triângulo. Já dei uma curtida, né? Não. Não aparece. Não aparece. Mas dei. Não aparece o que é para fazer. Curtidas. Mas eu já dei. Não apertei, né? Coração é 10. Acho que não. Ó. Apertei, né? Ó. É. Mostra nem assim. Foi. Tá dado já? Já. Eu acho que já. É que parece uma coisa mais escrita. Onde aparece? Bem lá em cima de tudo. Ali tem um negócio. Eita... Vamos correr com um seio de carro agora, galera? Não. Fogou com casa da minha mãe. Carro que a minha mãe escolheu. E vamos para correr. Espera aí. Japão. Vamos lá no Brasil. Vamos dar uma volta no Brasil. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui ee oe E aí ó o o o é o o o aqui assim, olha Agora nós estamos indo melhor que o Miami galera Vamos lá 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 Ai Vamos lá 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 Troféus Nenhum Epa Epa Bota supercarros Acessibilidade Acessibilidade Aqui 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 não é Aqui não é Nova notificação Novo cliente online Pressione o botão PSI para obter detalhes Tá Então Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos lá Eu não tenho Olha lá Eu não Tá Peguei a Mercedes preta, pretinha. Agora eu vou colocar ela. Tenho esse. Aqui. Muito bem, já está ela ali. Sumindo, muito bem. Agora, dá para pegar mais um? Deixa eu ver. A Tomate não. Deixa eu ver se eu acho que consigo. Deixa eu ver o que dá. Mais um, vamos ver aqui se dá para mais um. Vamos ver. Esse já foi. Não tem como fazer nada. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer. Aqui. Vou escolher. Vamos para. Onde que eu bati bastante, né? Uma ocasião. Estou no carro, acabei de ganhar. Na minha casa. Em Miami. Na minha casa. Vamos lá. É. Ruim. Como eu ou não? Deu lá. Vou ficando por aqui então. Deixa o like, comentário. Dá para ver nos próximos vídeos. Falou? Eu fui. Eu fui.